Depois PSD e bancada feminina, vamos se posicionando, por gentileza. Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares, eu sou professor. O que me trouxe a política foi a luta pela educação. Foi o sonho de ver a educação abrir as portas para que qualquer brasileiro ou brasileiro, independente do seu sobrenome, do CEP de sua moradia, da cor de sua pele, do seu sexo, pudesse escolher o futuro que quisesse para si. Nas últimas duas décadas, nós vimos isso começar a acontecer no Brasil. No entanto, senhor ministro, as ações de vossa excelência têm nos trazido uma enorme preocupação e a certeza de que se vossa excelência não for interrompido, conseguirá causar um grande mal à educação brasileira. Em entrevista ao Estado de São Paulo, vossa excelência disse que cortaria os recursos de universidades que tivessem baixo desempenho acadêmico ou promovessem balbúrdia. Vossa excelência citou três, a UF, a UNB e a UFBA. Todas três de excelente desempenho acadêmico, um orgulho para o Brasil. Diante da péssima repercussão das declarações do senhor, o senhor voltou atrás no mesmo dia e estendeu o corte a todas, com percentuais diferentes. Eu pergunto ao senhor, qual foi o critério utilizado para definir o percentual de corte em cada universidade? Foi aquele que o presidente da República disse que cortaria mais em universidades que formassem militantezinhos? Esse é o critério que o governo está usando? Contra isso, nós da oposição entramos hoje no Supremo Tribunal Federal, como a DPF, pedindo que sejam anulados os cortes e o governo obrigado a justificar objetivamente cada contingenciamento de cada universidade. O senhor disse que cortaria recursos para apostar na educação básica, mas o seu governo está cortando também na educação básica. O senhor disse que não tem dinheiro, mas dos colégios militares, onde os alunos custam três vezes o que custa um aluno na rede pública comum, o governo disse que não fará nenhum corte. Como é possível tamanha discrepância? Ontem o governo disse que recua... Eu peço que o senhor ministro, pelo menos, possa ouvir, senhor presidente, um pouco de atenção, pelo menos, em respeito a quem está na tribuna. Quem quer ser respeitado, deve respeito. Quem quer ser respeitado, deve respeito. Portanto, senhor presidente, eu quero saber a quem o ministro obedece? Ao presidente da República que determinou a suspensão dos cortes ou aos representantes do mercado que ligaram para ele, segundo o ministro Onyx, e disse que era preciso manter os cortes para evitar variações na Bolsa? A quem o ministro serve? Ao país através do presidente da República ou às flutuações do mercado? O senhor disse que cortaria recursos para filosofia e sociologia, seguindo o exemplo do Japão. O Japão voltou atrás, vai aumentar recursos para filosofia, para sociologia e para ciências humanas. O senhor voltará atrás também, respeitará os profissionais de ciências humanas? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, os últimos governos, vários, de várias posições ideológicas diferentes, tinham, claro, um certo consenso. A educação é a saída para o Brasil. Este governo parece querer destruir tudo, até mesmo este consenso de que a educação é a saída para o Brasil. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil? O governo não acredita em livros, acredita em armas. O povo brasileiro hoje, em multidões das ruas das cidades brasileiras, insiste. Nós acreditamos na educação, nós acreditamos nos livros, nós acreditamos nas professoras, nos professores, nos pesquisadores, na produção de conhecimento. Somos contra o obscurantismo. Repudiamos esse elogio à desinformação e queremos fortalecer as nossas universidades. Não chamem os nossos professores e alunos de idiotas úteis. Respeitem as universidades, respeitem os estudantes brasileiros, respeitem a educação. Vive a educação brasileira e os estudantes das ruas. Obrigado, presidente.